Acho mesmo. Tu és filha única e dizes que sempre falaste de tudo à mesa, contaste tudo aos teus pais, falas de tudo ao jantar, sem grandes pudores e que adoravas poderes fazer isso um dia. É esse o segredo para uma pessoa feliz e alegre assim como tu és? Olha, eu acho que sim. Eu das melhores. Tenho só boas memórias, obviamente, da minha vida toda. Tenho muita sorte, tenho uma vida muito feliz, sempre tive. Mas, assim, da altura em que vivia com os meus pais e estava com eles todos os dias, das coisas que eu mais gosto é de me lembrar de quando vinha da escola e eles ficavam assim, para um jantar, olhar para mim, eu a contar histórias, ele levantava-me e fazia tia de tringos e eles riam-se tudo o que eu dizia, que eu acho que é um defeito, não é? Que eu cresci a achar que tenho imensa graça. Mas pronto, mas a culpa é deles, porque eles riam tudo o que eu contava das histórias. Mas eu não inventava, exagerava um bocadinho. Para tornar a história mais ataninha. Para tornar tudo ainda melhor. E eles riam-se muito e eu sempre lhes contei tudo. Mesmo as porcarias que eu fazia nas aulas com os rapazes, as histórias que eu tinha com aquelas rapazes. Como é que eras? Muita moradeira ou muito geek, boa aluna, tenta. Não, zero. Onde é que ficavas lá atrás? Fila atrás. Onde é que eras? Eu lembro-me do meu diretor de turma, dividir a turma em rapazes e raparigas. A nossa turma era muito mal comportada. Dizem sempre o mesmo, não é? São sempre as piores também. Mas eu nas raparigas estava em primeiro lugar da mais mal comportada. Isto dividido. Mas pronto. Mas sempre com uma cara das... Sim. Era educada na mesma. Mas falava muito. Pronto. Estava a treinar, não é? Para a minha profissão. Mas contava-lhes tudo. Eles só ficavam chateados comigo naquela reunião a meio do período. Não sei se ainda existe isso. Intercalar, não é? Intercalar, exatamente. Eles ficavam chateados quando vinham dessa reunião. Era a única... Havia queixas. Era a única altura que eles ficavam, porque era sempre... Ela tem muito potencial, mas fala muito. Ela podia ser melhor, mas fala muito. E eras boa aluna ou cumprias? Eu acho que... Sim, eu era boa aluna. Eu era boa aluna, tinha... Aquilo era o teu ouvinte, não era? Sim. Imagina, tanto tinha 14 como uns 17 e 18 nas coisas que eu gostava. Tipo, em inglês ainda se acaba ali uns 18 e tal. E depois nas outras que eu não achava graça nenhuma, uns 14, uns 13. O que é que não gostavas mesmo? Mesmo nada. Olha, não me lembro... Por incrível que pareça, durante muito tempo não gostei de português. O que é estranho. Depois da faculdade adorei, não é? Apesar de depois também ser mais difícil. Mas durante a escola não adorava português, apesar de ter ido para letras. Porque não gostava do currículo, não achava graça nenhuma àquilo. Portanto, não tinha muito boa nota a português. Depois no exame nacional tive ótima nota. Mas durante aqueles anos não tive. E depois matemática também não gostava nada. O pesadelo, não é? Quase nada a ser. Não foi para fugir. Foi para letras de humanidades, mas também não gostava. Tínhamos matemática aplicada às ciências sociais. Cheguei a ter um 6. Um 6 em 20. Imagina. Acontece. Aos melhores. Aconteceu. Aos melhores e os piores. Lá está. Agora lá em casa, montes de gente se está a identificar com esse momento. Porque, de certeza, muita gente já tropeçou na matemática. Claro. Acontece, não é? Eu, por acaso, adorava. Era a minha... De repente...